Manto do timão, tô chavão, tô chavão, né? Gosto esplanando a visão, no peão de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha e não passa batida e não manda recado Nós é isso que serve frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho Mãe?